Resumo da novela, Carinha de Anjo, de 6 de maio de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Carinha de Anjo, sexta-feira, 6 de maio de 2022. A ideia inventa para o filho que o homem é na verdade, um eletricista que foi trocar as lâmpadas por algumas mais econômicas. A pedido de Zé Felipe, Dulce Maria vai conversar com Emílio, para que os dois meninos façam as pazes. Cecília vê algumas fotos na internet e do evento de relançamento do produto da Recafé. Cecília confessa para Rosana, que sentiu um pouco de ciúmes do marido ao lado de outras mulheres. Cecília conversa com Gustavo enciumada. O empresário diz que sentiu falta da mulher, entende o ciúme, mas quer que ela saiba, que é a única mulher de sua vida. Cassandra inventa para Rogério, que Vitor está com problema financeiro, e mesmo Estefania sendo rica, não ajuda nada em casa, e por isso não está indo para a terapia. Rogério acredita em Cassandra, quase dá um selinho no rapaz, e diz que não irá decepcioná-lo.